Olá, irmãos, amigos, irmãos, trabalhadores, frequentadores do Grupo Espírita Francisco Xavier. Aqui estamos aproveitando mais uma oportunidade que Deus nos dá da confraternização, da união de pensamentos para o nosso aprendizado maior. Temos em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo que nos orientam nesta tarefa de amor. E para o momento nos caiu o capítulo 4, que tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 18, vemos o seguinte. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os Espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os Espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os Espíritos ligados por afeição ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou num mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. A cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento. Pois, à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os Espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos Espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem. E essa causa não existe mais no mundo dos Espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras, e a morte vai separá-las tanto na Terra como no Céu. Eis aqui, irmãos, o que nos traz a lição para o nosso aprendizado. A lição vem nos falar da reencarnação. Sabemos que na época de Jesus, quando ele fez essa afirmativa, foi abordado por Nicodemos, um senador, homem culto, que acreditava no Mestre. E Nicodemos, então, disse a Jesus, como falais uma coisa dessas, que ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo? E eu, que sou um homem adulto, como poderei me introduzir no ventre da minha mãe? Obviamente, ele estava se referindo às coisas materiais. E Jesus não falava nessas coisas. Tudo que Jesus falava era vendo o lado espiritual. Jesus falava exatamente da reencarnação. Somente veremos o mundo celeste, entraremos no céu, se nascermos de novo, ou seja, através do desenvolvimento que nos traz as oportunidades através das reencarnações. E era isso que Jesus estava falando. E como é importante as reencarnações. Basta observarmos a nossa vida, neste exato momento até. As grandes dificuldades que passamos são trazidas por nós mesmos. Dificuldades no relacionamento, familiar, muitas vezes, são frutos das nossas experiências pretéritas. São trazidos até nós, pela oportunidade da reencarnação, a oportunidade exata de estarmos juntos uns com os outros. Independentemente do nosso passado, nós vamos conviver aqui com aquilo que projetamos e que plantamos noutra época. Muitas vezes não aceitamos, outras vezes não entendemos, mas na verdade esta é a nossa realidade. Deveremos estar juntos com aqueles nossos diferentes, aqueles que muitas vezes não nos entendem, aqueles que não nos aceitam, aqueles que nós não aceitamos ou não entendemos, é exatamente a partir daí que nós vamos começar a mexer conosco mesmo, na busca daquele sentimento maior que Deus dotou todos os seus filhos quando da criação. Por isso a necessidade de estarmos perto, juntos até. Esta é a explicação maior. Não foi para o sofrimento, para a amargura, para a decepção, para a desilusão, absolutamente não. nós estamos aqui na escola aprendendo a conviver com todos aqueles que nos trazem grandes diferenças e que nos fazem sofrer muitas vezes. Ou que nós também o fazemos sofrer. É nessa interação que nós vamos nos melhorando, que nós vamos nos burilando, que nós vamos nos aproximando mais uns dos outros e todos com a divindade que trazemos, para a busca da realização maior que todos ansiamos, que é a felicidade. crescemos, nascemos, vivemos em busca da felicidade. Ela não está esquecida e Deus não excluiu a felicidade da nossa existência, pelo contrário, Deus deixou escancarada a felicidade para todos aqueles que buscam, através do exercício, do seu aprimoramento, da sua complementação social, física e moral, para que somente desta forma podemos exatamente viver a felicidade. Então, aqui estamos. E, neste momento, estamos experimentando momentos de grande dificuldade. Sabemos que estamos vivendo finais de tempos, o mundo está convulsionado, as pessoas estão aturdidas, a maioria buscando sempre a sua complementação no outro, fora de si, no seu próprio exterior, correndo atrás de resultados materiais, buscando compensações financeiras, buscando aumentar o seu patrimônio, buscando alcançar o poder. É isso que fazemos a vida toda. Mas, agora, chegou o momento da reflexão maior. Por isso, surgem essas dificuldades em que vivemos, para uma aproximação maior, para uma reflexão maior, para que possamos nos aproximar mais uns dos outros. muitas vezes, convivemos com pessoas no mesmo ambiente, mas nos vemos em momentos exíguos, porque temos atividades lá de fora, estamos envolvidos com outras coisas, a sociedade nos exige bastante. E, agora, num momento como esse, no isolamento social, nós nos vemos intimamente ligados uns aos outros, e, exatamente, muitas vezes, aqueles que têm grandes diferenças, que têm grandes dificuldades do convívio, terão que viver mais aproximadamente, terão que viver muito mais tempo, juntos, lado a lado, a dois, três metros de distância, 24 horas ao dia. isso é punição? Absolutamente não. Isso é remédio. Porque tudo aquilo que temos dificuldade, que chamamos de trabalho, de sofrimento, ou de dor, na verdade, é o remédio para o espírito, é o remédio para o crescimento, é o remédio para o fortalecimento do nosso próprio interior, que ainda está absorto, muito mais vivendo no exterior, em busca de coisas, materiais, para que complete a sua satisfação, o seu ego, e, por isso, esses momentos necessários, momentos de dificuldades, momentos em que devemos viver mais próximos uns aos outros. E essa aproximação não é só física, aí temos também a oportunidade da aproximação psíquica, da aproximação espiritual. Vivemos num planeta, essa é a nossa casa, como nos dizia Jesus. Na casa de meu pai existem várias moradas e nós estamos todos numa única morada. Somos irmãos colocados aqui. E foi o Cristo que nos ensinou isso, Ele que nos chamava de irmãos, Ele é que se colocou nessa condição de irmão e é o nosso irmão maior e que sabia tanto que veio antecipadamente, antes das nossas gerações, muito antes, exatamente deixando o seu legado para que cada um no seu tempo pudesse dar seguimento na sua vida, embasado nas orientações do Mestre, que nos deixou a receita completa, perfeita, para que encontrássemos o bem maior, para que encontrássemos a felicidade tão perseguida. E é isso que nós vamos continuar fazendo, meus irmãos. Nós vamos continuar nessa luta. Nós vamos nascer de novo. E nós vamos, há muito mais do que isso, aproveitar cada existência, valorizando essa reencarnação. Tivemos outras, anteriores, não lembramos muito bem o que fazemos, o que fizemos, o que aconteceu, mas nesta nós estamos lembrados, nessa nós temos consciência, graças a este Pai que nos traz a bênção para que possamos continuar na caminhada, mantendo a cabeça erguida, vivendo uns com os outros independentemente de qualquer situação. Não queremos mais fazer negócios, não queremos mais fazer troca, não queremos mais viver exclusivamente em busca do lucro. Sabemos que a perda faz parte também da nossa vida. Sabemos que, antes de qualquer coisa, existe a fraternidade a ser observada, a busca da caridade. E essa caridade podemos fazer de várias maneiras, sabemos disso. Não apenas colocando a mão no bolso, não apenas passando o cartão para alguém, precisamos simplesmente da aproximação, precisamos da compreensão. E nesses momentos de uma aproximação maior, de maior tempo, juntos, é que nós vamos poder avaliar, vamos poder identificar a dificuldade que o outro tem em se expressar, em se expressar, em exprimir as suas necessidades, enfim, para que nós também possamos ser entendidos. Porque é só desta forma, é quando eu busco entender o outro, é que também eu vou começar a me entender. Eu preciso me amar, sim, para poder amar o outro. e por consequência amar a Deus. Porque a lei maior de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, vem exatamente da consciência de cada um que faz a seu próprio respeito. Se eu consigo me amar, eu vou amar alguém. Se eu não consigo me amar, se o meu amor ainda está distante, se eu estou buscando tudo isso no exterior, nas coisas palpáveis da matéria, no lucro, eu não vou encontrar o amor nem no outro, nem em mim mesmo. E cada vez mais a frustração aumenta. E nós não estamos aqui para faturar frustrações. Nós estamos aqui para aprender a ser vencedores. Porque a vitória foi dada como oportunidade pelo Deus, pelo Pai que nos criou e que nos acompanha em todos os momentos. Precisamos apenas estar atentos à nossa própria realidade para nos ligarmos na realidade maior que é a presença divina em nossas vidas. que a paz do Senhor esteja sempre com todos nós. e a luz Obrigado.